Em 2010, o segmento faturou no Brasil 6 bilhões e 300 milhões de reais. Este ano, o mercado prevê um crescimento de 50%. Cláudio é um dos pioneiros, montou a empresa há 10 anos e hoje tem mais de 500 franqueados. O objetivo, na verdade, dessa companhia é justamente capacitar a população de modo que essa entenda que a internet não é somente um canal de distração. Ele é um veículo que você pode usar para gerir, gerenciar e até criar novos negócios. Histórias de sucesso que ganham velocidade com as empresas virtuais.